O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando, 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos, clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. Arthur Friedenreich, foi um futebolista brasileiro. Apelidado é o Tigre ou Frid, foi a primeira grande estrela do futebol brasileiro na época amadora, que durou até 1933. 33. Friedenreich participou da excursão do paulistano pela Europa em 25 onde disputou 10 jogos e voltou invicto. O apelido de El Tigre foi dado pelos uruguaios após a conquista do Campeonato Sul-Americano de 19, atual Copa América. Ele marcou o gol da vitória contra os uruguaios na decisão e, ao lado de Neco, foi o artilheiro da competição. Após o feito, suas chuteiras ficaram em exposição na vitrine de uma loja de joias raras no Rio de Janeiro. Considerando dados extra-oficiais, Friedenreich teria sido o jogador com mais gols da história, com a marca de 1.329 gols, somando partidas oficiais e não oficiais, superando Pelé. Em 1935 encerrou sua carreira no clube de coração, o Flamengo. Em 1999, foi eleito o quinto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS. A lenda construída em torno da memória histórica do célebre atleta mestiço, afirmou com frequência que ele era filho de um rico comerciante alemão, com uma professora negra brasileira. Na realidade, Arthur pertencia a uma família de funcionários públicos subalternos. Era filho de um funcionário público oriundo de Ourinhos, chamado Oscar Friedenreich. Já a mãe do jogador, Mathilde Moraes e Silva, era professora de primeiras letras em escolas públicas, formada pela Escola Normal em 1879, bem antes de conhecer Oscar. É provável que o equívoco de identificar Mathilde, uma mulher negra com marido branco, como sendo lavadeira e esposa de um estrangeiro rico tenha se originado para justificar a presença de um jogador mestiço no clube atlético paulistano, equipe ligada à elite fazendeira paulistana. Numa época em que o futebol era distribuído em fatias fixas, defesa, meio de campo e ataque, com cada jogador com função definida em campo, Friedenreich era um centroavante finalizador, sem virtuosismo. Conforme crônica da época que descrevia seu estilo, distribui com calma, com precisão, os seus cabeceios são certeiros e os tiros finais fortíssimos. Não é jogador egoísta, não abusa dos dribles, do jogo pessoal. Mesmo a porta do gol, vendo um companheiro mais bem colocado, não titubeia em passar a bola. É, afinal, jogador que não faz jogo para as arquibancadas e sim para o conjunto. Os dribles eram econômicos apenas para abrir espaço para a finalização, a finta de Friedenreich desenvolvia-se numa série de velozes, aves, pequenos desvios do couro a cargo sobretudo da face externa das botas, dando-lhe grande penetração, o que lhe proporcionava em poucos segundos o ganho de espaço para conseguir a posição do arremate. Frieden ainda chegou a pegar a alteração na regra do impedimento em 24 que deixou as partidas mais dinâmicas. Porém atuou durante toda a carreira no esquema 2-3-5, ou pirâmide. Uma vez que o 3-2-2-3, ou WM, que seria predominante no futebol até os anos 60, só chegaria ao futebol brasileiro em 37 com Dori Kruzner. Jogador de futebol paulista, Friede começa a jogar futebol ainda adolescente na cidade de São Paulo, nos clubes Germânia, atual Pinheiros, Mackenzie, Ipiranga e o paulistano, que hoje são apenas clubes sociais e já não atuam no futebol profissional. Começa a se destacar pela imaginação, técnica, estilo e pela capacidade de improvisar. O fato de ser descendente de alemães ajudou Friedenreich na carreira. Em 32, assim que iniciou o conflito entre paulistas e o governo de Getúlio Vargas, Friedenreich fez uma breve pausa em sua vitoriosa carreira e se alistou no exército paulista. Começou como sargento e chegou até o posto de tenente, saindo do conflito como herói. Após a Revolução de 32 jogou futebol por mais três anos. Também foi contra a profissionalização do futebol no país. A partir dos anos 30, o futebol passou a caminhar rumo ao profissionalismo. A ideia não agradou Friedenreich, que recusou proposta do Flamengo, seu último clube, de continuar atuando, e abandonou os gramados após fazer sua última partida em 35. Passou a trabalhar numa companhia de bebidas, por onde se aposentou. Viveu numa casa cedida pelo São Paulo até morrer em 69. Sua estreia na seleção se deu no ano de 14 em um amistoso contra a seleção argentina, quando o excrete brasileiro perdeu por 3 a 0. Friedenreich fez pela seleção principal 23 jogos e marcou 10 gols. No ano de 14 ganhou o primeiro título do Brasil na história, a Copa Roca, taça amistosa realizada para melhorar as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Ao saber que a comissão técnica da seleção não teria nenhum paulista, o dirigente impediu a ida dos jogadores do Estado para a Copa do Mundo, no Uruguai em 30. Assim, El Tigre encerrou a carreira sem sentir o sabor de disputar um Mundial. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de uma lenda do futebol brasileiro, que segundo especialistas, teria feito mais gols que Pelé, seguem algumas de suas conquistas. 5º Maior Jogador Brasileiro do Século XX pela IFFHS 13º Maior Jogador Sul-Americano do Século XX pela IFFHS 54º Maior Jogador do Século XX pela IFFHS E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.